Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gi do blog Colecionadora de Moda e hoje eu vim com essas blogueiras lindas E nós viemos gravar a tag Uma Palavra, Uma Música E essa aqui é a Bá, se apresenta Oi gente, eu sou a Bá e sou do blog Lovescholorful.com Oi gente, eu sou a Carlinha Santana do blog do canal Burguesinhas Oi galera, eu sou a Lila do blog O Dia da Lila E a tag eu tenho que falar uma palavra e elas tem que pensar em uma música que tem essa palavra Quem adivinhar primeiro ganha um ponto e vamos ver quem termina no final Ninguém aqui é cantora, então, né Definitivamente Pode sair algum desastre Olha, prepara os ouvidos Então vamos lá, quem começa? Eu? Vai começar Sei, eu vou arrasar Vai arrasar, então Então deixa eu pensar em uma palavra Eu não pensei em palavras, mas ok Vou começar com a palavra que eu falei, espero que ninguém lembre da música que eu já cantei antes Fotos Ai que gosto É quem lembrar primeiro? É, quem lembrar uma música primeiro que fale fotos ganha um ponto E se ninguém lembrar de uma música com fotos e eu souber, eu ganho um ponto Cara, ninguém, eu cantei mais cedo pra exemplificar esse vídeo Ai você coloca aquele, tipo, 100 anos depois E continua, gente Gente, pera, eu vou lembrar Eu não consigo É muito engraçado esse post tag porque geralmente a pessoa fala uma palavra E sua cabeça fica em branco Você não consegue pensar em nada As músicas somem da memória, né Tipo, cara Acabou o tempo Tá pra acabar o tempo Toma meu pai, canta Saco, tô puta É a do Vitor e Léo que fala Joguei fora fotos de nós dois Nossa Reviver você não me faz bem Eu sei, gente, vocês não cantam Eu não lembrei, sim, eu conheço vocês Mas eu não lembrei Um ponto pra assistir a Vou anotar É, um ponto pra assistir Eu não sabia disso, que se você souber a música você ganha um ponto Porque agora eu tenho que pensar em uma música que eu saiba ler É música Caraca, mano, eu ia falar qualquer palavra Eu ia falar assim, eu queria minha amiga Não ouvi, sabia a música Ah, mano, é muito fácil Mas é porque eu sou ruim Então é o que eu sei Tá? Chuva Chuva Ah, vai te cantar Não, vou mudar Vou mudar Acabou Não, mas como funciona? Quem acerta primeiro foi ela Ah, quem acerta primeiro Mas o que você cantou foi? Ela falou Chuva Eu peço que caia devagar Nossa, você quer outra música Então a Lila ganhou Ok, um ponto pra Lila Carla Carla, por favor, pense em mim É a primeira vez que eu sou tão boa nesse jogo que eu não consigo pensar nem numa palavra Eu também Eu também Você tem que pensar numa música e pega uma palavra dessa música Casa Mas pode ser tipo, era uma casa, era uma casa É uma casa É uma casa É uma casa Yes Arrojei, arrojei Não, tô com zero Ok Um ponto pra bar também Carla, você tá zerada, Carla, amiga Corre azar esse prejuízo Vai, vai Eu já tomo uma música na cabeça Então eu vou falar uma palavra Beijo Quem viu o Snapchat? Splish Flash Foi o beijo que eu dei No Brasil do cinema Ai, gente, eu tô muito boa Não vale isso A Bá nem sabia como fazer isso Ok, mais um ponto Eu sou fofa Ai, que tristeza de pensar em uma palavra que ninguém vai saber uma música Alô Mais Mais? É Mais com I Mais com I Gente, tá super sucesso Uma música com mais E pá Pensa aí Eu sou a melhor nas palavras É que eu não quero plantar, entendeu? Eu não quero gastar meu talento Oi A louca Eu perco, mas eu não canto Exatamente Posso ganhar um ponto? Ai, pode 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 Pode, gente Fala três vezes mais No refrão Eu não quero mais Ai, que ódio Mais um ponto pra mim Valeu, obrigada Eu prometo um olhar Coloca o mínimo de brilho e fica assim Né, a louca Eu vou falar uma, meu Paciência, se vocês souberem Bonito Essas palavras só Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro Mais sincero Ai, cara A gente tá ganhando A gente tá ganhando A gente tá ganhando Gente, eu não consigo pensar Nenhuma palavra A gente tem músicas Entra na sua playlist E dá uma olhada Nas músicas que tem Mas sabe qual é o problema? É que eu curto rock clássico Tipo, tudo em inglês Poxa, amiga Não Não ferra a vida Eu curto de anjuris É quase rock clássico Quase Não, gente Não vale inglês, cara Eu tenho que pensar É, gente Gente, em português Já tá difícil Eu não sei Eu não sei É francês aqui Então vai, Carlinhos Sua vez Prata Chuva de prata Eu não sei se você é essa parte Chuva de prata Tá, vai valer pra Lila Porque ela não soube mais Ah, não valeu Acho que tem que contar outra Todo mundo falou Chuva de prata Ai, eu parei Eu também Eu parei Porque era a parte que eu sabia Eu acho que vai um ponto pra cada um Então Então vai um pra cada um Mas a Carlinhos vai ficar muito atrás É, não, não Eu acho que tem que ser outra Fala outra Fala outra, Carlinhos Fala É Então, vamos assistir a Hora da Aventura Cara, vamos colocar aqui algum seriado Ou sei lá Fogo Pronto, acabou Cara, eu sei uma do Vitor e Léo Mas eu não sei cantar Mano, sertanejo Tem tipo muita alguma coisa Eu não vou dar dica Mas tem algo que tá vindo assim na minha cabeça Posso ganhar um ponto? Deixa eu ganhar um ponto Eu inventei uma música Eu só tô pensando nessa música Eu tô pensando até na Katy Perry Falando I got the iron, the tiger, the fire Deberia, né? Eu não sei Ok, então Vai, Carlinhos Você ganhou um ponto Ei Pelo clima desta só Mas pelo fogo desta paixão Cara, nunca vou instalar Ela falou fogo Instantaneamente Vai na minha cabeça Ok Agora é fogo Tá difícil Tá difícil Quantas vezes ficou na minha cabeça? Tá, um pra Lino, um pra Carla Dois pra você E três pra mim Tá, show Minha vez E agora eu acho que eu vou ganhar um ponto Pela minha palestra Eu já até esqueci a minha palavra Eu também disse Saguí Nossa Saguí? Tem um sagui lá em casa Que isso? Que som? Vai aqui Eu sou do creme Meu Deus, como assim? Quem pensa em sagui, cara? Sabia que sagui é o apelido do meu sogro Todo mundo tinha um sagui Eu deveria saber uma música com sagui Poxa Ai, eu não vou adivinhar Eu não sei Pra ser bem sincera A parte da música que eu realmente sei É aquela assim Pensando um cara que anda feliz pra cachorro Mas pensa assim num cachorro pra lá de feliz Desde que tive... Gente, 5 a seco Ninguém conhece? Não Uau, eu ainda peguei uma palavra difícil Eu devia ter falado qualquer coisa Mas você tem que cantar a parte do sagui A parte do sagui é Pensando um cara que anda contente pra burro Mas pensa um burro contente que nem um sagui Desde que tive parede da burros Assim, ponta de falar Cadê o cara? Olha Gente Eu vou te dar um ponto Mas não valeu Porque nem você sabia cantar essa música Eu acho que tá muito errado isso aí Eu acho que ela tá inventando É, eu acho que tá muito errado isso aí Fica seco Procura aí Feliz pra cachorro Ela é muito boa Olha, eu não queria dizer nada Mas nem conhecia Então eu acho que... É, nem cantando Eu acho que não rolou Mas ok, vai Ela rolou Ah, eu esqueci a palavra que eu tinha pensado, gente Mas saiu Então vai Minha palavra Entendi Melhor Melhor? Cara, eu vou ganhar isso, cara Qual é a palavra que eu tinha pensado? Melhor 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 Vou ganhar mais um ponto E pior que eu só pego uma música muito conhecida, gente Eu não sei como que vocês não conseguem Posso ganhar um ponto? Ah, por mim não pode Eu acho que já foi Então tá bom Melhor assim Vem ficar perto de mim Já viu o que eu conheço Não sabe como eu tô afim Ah, eu conheço Vou te deixar tranquila Ludmilla e... Biel? Não Talvez? Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Meu, tá na rádio, cara Eu sei isso Mas um ponto Boto com quatro Tá com quatro Tô ganhando Tô ganhando A palavra aí cabia É o quê? Cabia Eu não sei Não sei Gente, é muito fácil É, cara Mal cabia Não cabia Não cabia Não Maria Aí eu falei Gente, será que é cabia? Eu acho que é cabia Mas eu falei Melhor que a gente cross-checkar aqui Chateei Mas a Bah ganhou mais um ponto Ok Bato com três E eu com quatro Carlinha Carlinha Ai, Carlinha Agora o dervete é dobro Brincadeira Não, vai, agora você tá boa com o celular Elefante Elefante? Ah, eu sei Mas eu não sei a letra Um elefante Chato Mentira Poxa Poxa, acha sacanagem Ah, as músicas são as melhores Ok, um ponto pra Ilan A Elina Acho sacanagem Eu vou pensar em outra Depois eu penso Ah Rolando 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 Ok, rolando Gente, é muito fácil Calma, dica Calma Eu posso fazer uma alteração numa música? Colocar rolando no meio Como é que é aquela música do latino? Rolando Festa no meu AP É isso? Não, não Hoje é festa Eu não sei se tem rolando, né? Não tá aí rolando Mas não é, sim Não sei Mas não entendo Pipoca Ah Cheiro de pipoca tá rolando Nossa Não Carlinha Por que você não tem algumas músicas assim? Ok Lila e eu empatada com quatro pontos Tá, vai, agora quem acertar? Tá, agora vocês dois estão empatadas Então quem acertar Nós duas Tá Quem acertar agora de vocês dois Ganha Então você fala uma palavra primeiro É realmente difícil Ai meu Deus Então vai Ai Pensa uma palavra aí, gente Posso falar? Posso Só se for difícil Não, não sei se é difícil Eu só tô pensando em uma música Mas eu sou meio menina Vai Vai, não, mas eu acho que não é tão fácil Cinema Luiz Curio do Cinema Ai, eu não acredito Quase de quase Eu não acredito que eu perdi a minha tag Poxa, Lila Cinco pontos De virada, hein? De virada De virada total Por causa das três últimas É Chateei Não quero mais Mas o total mesmo Teria sido Sacarinha de ver se ganhava É um milagre Assim E aí seria super milagre Vamos fazer uma tag com rock clássico Poxa Eu achei que rolou muita sacanagem Jéssie Rieber Rolou com a antiga de Nina Taylor Swift Porque rolou música antiga De biquíni amarelinho Escurinho do cinema Um elefante incomoda muita gente Um elefante incomoda muita gente Acho que puta sacanagem Que toca Ah, gente, foi quase Puta sacanagem Eu fiz longe, pelo menos Acabamos Eu nunca imaginei que ia acertar três Enfim, então Ok, gente Bom, vou deixar o link das meninas Aqui embaixo Dos canais e dos blogs dela Pra vocês conhecerem também Dá um like aí no nosso vídeo E nós vamos gravar outros vídeos Um pro canal de cada uma Dá uma olhada no canal de cada uma Pra vocês verem também Nossos outros vídeos Acessem o meu E meu E meu também Então vocês aproveitam Que vocês já estão por aqui No canal de alguém Já conferir de todo mundo Por quê? Porque aí você já vai tirar Uns 30 minutinhos 40 minutinhos Do seu dia Pra rir horrores Pra rir horrores E achar que a gente tem Algum probleminha mental Mas a gente não tem É super normal, ok? Então é isso Valeu, gente Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Deve gravar a tag Puta que pariu Gente, eu sou abaixo Do blog Blog Ah Então Gente, eu não consigo Passar nem palavras Aqui na música Uma moda sataneja O menino da porteira É uma música Tico velha Mas que você sabe cantar Seria um ponto Tchau Tchau